Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo Parece mais aquele sinal do telefone que não pega né Nós temos uma análise sensacional da Mariah Carey Que foi muito comentada nesses últimos dias Depois da minha visita ao De Noite com Danilo Gentili A galera presenciou lá a Melody fazendo não sei o que do Whistow Que ela não sabe o que é o Whistow E aí rolou aquele lance de comparação com o Jorge Abraão Que não tem nada a ver, aquilo foi uma tremenda bobagem que eles falaram E eu acabei comentando sobre a Mariah Carey Que a Mariah Carey eu já falei pra vocês que é algo difícil pra pronunciar né Mariah, 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 Mariah Carey E aí o nosso amigo lá do YouTube, nosso inscrito William Silas Me adicionou no cartão do Trello e jogou pra cá cara, umas performances dela Então tem uma live da Mariah aqui que a gente vai começar por ela Antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe o teu like, o teu comentário com coração Me chama de Lindão e compartilha esse conteúdo com a sua galera pra fortalecer a galera da voz E a sua galera se tornar parte da galera da voz Pra quem quer aprender a cantar, base do canto Disseram pra você que pra cantar é preciso ter o dom Enganaram você e você se acha incapaz Já tentou de várias maneiras e não conseguiu aprender a cantar Eu quero te apresentar o meu curso a base do canto O link tá na descrição desse vídeo e você vai cantar bonito Corre lá! Bora lá em 92, Mariah Carey cantando It's Overs Isso aqui cara, foi em 92, você tem noção? Há 30 anos filho, há 30 anos Não havia inventado ainda o autotune Ainda não existiu o Melodyne Existia aqui, era a competência da galera A gente já viu que ela é afinada Olha o nível que já começou, hein? Pra quem não entendeu, aquilo foi um Blue Note Sensacional, e é muito legal ver ela cantando nessas estruturas Porque o pessoal acaba reduzindo Mariah Carey ao apito Só Quando você fala nela, o que a galera procura? Pra ela fazendo o Whistle E ela é muito mais que isso, cara Consciência Sensacional Sensacional Desceu, hein? Tu vê né, a explosão dela é bem, era bem controlada Uma pegada mais, assim ó, hoje nós temos nesse formato, nós temos a Ariana Que é uma projeção moderada, né? A Ariana até mais do que ela Ela é moderada quando ela ia subir, né? Sensacional Sensacional, aqui ó Sensacional, aqui ó Os trechos mais repetidos Quer ver como é ela assoviando? Só se liga Eu sabia, ela deu uma pontinha E voltou, né? E voltou Sempre assim, cara, quando você vai escutar Mariah, o ponto que foi mais escutado é isso Porque a galera acha que a vida dela era só isso Cara, ela tá botando um avivão aqui, hein? Olha que loucura isso aqui, cara, parece que tá gravado Vamos ver quando que foi isso aqui É, fala aqui Mariah Carey, mas surpreende os fãs Não diz o ano, mas o vídeo foi postado em 2013, tá? Foi lá no canal da Mariah Carey, dela mesmo, hein? Vamos escrever no canal dela Pô, tirando uma onda, cara Tirando uma onda, brincando com a galera Que que é isso, velho? Ó, isso aqui é o trecho mais interessante pra mim até agora, tá? Vocês vão ver que aqui onde tá os mais repetidos Provavelmente ela vai tá pitando O comportamento da galera é estranho Mas olha isso aqui, que sensacional Não é uma coisa difícil Mas cara, é o jeito que ela faz, cara Que é o grande lance Olha o acesso dela Que coisa linda, cara Que coisa linda Olha a afinação que é absurdo, cara A afinação dessa mulher, gente Meu Deus, cara Não adianta, meu É tipo assim, ó Por que que no nosso país as pessoas têm medo De sentar na frente de um piano e tocar? Por que no nosso país as pessoas têm medo de se expor, cara? A galera só canta quando tem uma luz Quando tem um palco, quando tem Cara, aonde que foi parar, velho? O nosso nível de artistas no Brasil Que eu não vejo ninguém mais se expor E a galera que fica Eu sempre uso esse argumento, cara Beleza Se o artista canta mesmo Vamos lá Começa a desconfiar do teu artista um pouquinho, cara Teu cantor preferido Ele faz live no Instagram Voz e violão Sem medo de se expor Não faz? Comenta aí Comenta bem assim, ó Meu artista não faz live O meu artista não se expõe Por que será? Cara, porque não tem competência De chegar aqui e fazer uma apresentação dessa Entende? É galera fabricada É galera que vive uma mentira É uma galera que engana você E você tem que começar a reivindicar, cara O porquê que esse teu artista está posicionado como um artista Está posicionado, cara Na galeria das artes ele está lá Talvez, obviamente, não vai estar do lado do Pablo Picasso Mas ele vai estar lá daqui uns anos Quando buscar num catálogo aí Quando buscar numa lista vai estar lá Ele merece estar lá? Ele executa muito bem a arte dele? Hum... Hum... And I see you filming mioto Uh! Uh! Olha aqui O Gustavo Mioto Ela deve ter o seu sobrenome Oh, somebody tell me why And I see you filming mioto Eu? Ela nasceu meio mioto Um abraço pro Gustavo Uh! 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 É só treinamento, gente Olha que legal All I know is this part E tu vê que tem o público, né? Tem alguém no fundo que repete a frase Olha isso Meu Deus, ela caiu em cima do acorde, cara Eu não tenho competência pra fazer esse acorde Vocês querem ver? Eu vou lá no ponto alto da performance Juro pra vocês, lá no 13 e 32 Eu jogo agora com vocês, cinquentão Vai ter um apito And I wore them dresses And I did that shit And I hate And I hate Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sensacional Sensacional, cara Let it go Let it go And easy O que que eu falei pra vocês? Bem ali tem o apito Let it go And easy Eu não sei porquê, cara Que a galera tem essa nóia De tudo isso que ela fez Se você vem aqui, ó Olha um gráfico que tá aparecendo aí pra vocês Esse gráfico aqui, ó Eu não sei se é só no meu YouTube Mas pra galera profissa do YouTube Mas pra mim já aparece aqui, ó Os trechos mais repetidos Quando eu coloco ali, ó Em cima do mais repetido 32, ó O que a galera tem isso dela, cara Mas olha que performance Sensacional Galera da voz Mariah Carey Obrigado, gente Por essa sugestão Obrigado a William Silas Que nos enviou tudo prontinho Aqui no Trello Algumas coisas a gente não rodou É... Um artista desse tamanho Desse gabarito A gente tem que separar mais tempo Mas está aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o teu like Comenta Sobre o que você achou Dessa performance E... Cara Foi sensacional, hein? Ao vivo E comenta também Qual é o teu artista Que tem medo de fazer live ao vivo Já comenta assim, ó Meu artista preferido É fulano de tal E... Hum... Ele não faz live ao vivo Hum... Aí o pessoal diz assim Ah, live é sempre ao vivo Não é, não Ha, ha, ha Eu já sei de lives aí Que são transmissões, viu Ha, 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 ha Galera da voz Valeu É difícil Essa mulher é pedreira, cara Tchau Tchau Tchau